O Balcão do Poema apresenta Handbook da Maternidade Autoria de Sarolf Ninho Ser Mãe, poema 44 Minha linda careta atrevida Que lanças sorrisos às flores Tocando o mundo com a tua alegria Quieta e saltitona Que sentes o entusiasmo genuíno Da vida fresca Encantadora visão de ti Espalhando felicidade inconsciente Marina Vaz Com amor Para o Balcão do Poema Obrigada por escutar O Balcão mais próximo do coração O do Poema O seu Estamos em www.balcãodopoema.pt Bem-vindo O O O O O O Tchau, tchau.